Agora a gente fala de saúde. Dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que 600 mil novos casos da doença são diagnosticados todos os anos. E uma das explicações para esse número ser tão alto é a maior expectativa de vida no país. Em Rio Preto, profissionais da área discutem novos tratamentos para a doença. Seu Sebastião descobriu que estava com câncer em 2014. Primeiro foi um pequeno caroço no braço. Ele fez cirurgia e retirou o tumor. Mas depois descobriu que a doença havia atingido órgãos como o pulmão, o fígado, o baço e o pâncreas. Fez quimioterapia para controlar a doença, mas não sentia melhoras. Mas com o passar do tempo e com os outros tratamentos que não deu certo, eu fiquei muito triste. Mas há seis meses, quando o seu Sebastião começou a participar de uma pesquisa de testes de um medicamento com drogas-alvo, ele diz que melhorou muito. Tanto que os exames mostram uma regressão na doença em mais de 40%. Está vendo estes simples movimentos de colocar as mãos no chão que ele está fazendo? Pois é, antes ele não conseguia. Muitos órgãos já não têm mais essa doença, só tem um pouquinho no pulmão, pequenininho, e já está, vem dizer, sarado. Novos tratamentos que foram discutidos durante o encontro de cancerologia do interior paulista. Os principais assuntos discutidos estão focados na terapia-alvo, que consiste em tratar o câncer com medicamentos dirigidos exclusivamente para a mutação ou crescimento do tumor. Nós resolvemos focar em duas áreas principais da oncologia aqui no interior paulista, que é a terapia-alvo, que nada mais é que uma terapia que identifica um gene, uma proteína que dá origem ao câncer e a gente vai lá e tenta desligar usando essa terapia-alvo. Então, isso a gente está discutindo no cenário, por exemplo, de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer do aparelho digestivo. Mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer. Só no Brasil, o Inca estima que 600 mil novos casos da doença apareçam todos os anos. E uma das explicações para este número ser tão alto é a maior expectativa de vida no país. Geralmente, o quanto maior a proporção de pessoas idosas, maiores as taxas de incidência, especialmente dos tipos de câncer associados ao envelhecimento, como mama e próstata. Seu José tem 56 anos e descobriu um câncer de próstata há dois. Eu fui fazer o exame de rotina e deu esse problema. Eu continuei, tive que fazer os exames. Comecei a fazer quimioterapia, dei uns dois meses, fiz oito quimioterapias e depois o médico me passou os comprimidos de me tomar em casa. Diagnósticos e tratamentos dos diferentes tipos de câncer em todas as idades sofreram expressivos avanços nos últimos 20 anos. Mais do que uma esperança, já é uma realidade mundial. Já há mais de 10 aprovações de imunoterápicos, por exemplo, no mundo.